Segura a gente que a noite inteira Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver a minha melodia No bico de todo mundo atuviar Eu quero ver meu bem cantando e me chamando pra dançar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Segura a gente que a noite inteira Essa brincadeira faz da mãe ser o dia E eu feliz porque era o que eu queria Trazer alegria e ver o povo festejar Menino eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver a minha melodia No disco que todo mundo assobia Eu quero ver meu bem cantando E me chamando pra dançar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver a minha melodia No vivo de todo mundo aturviar Eu quero ver meu bem cantando E me chamando pra dançar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar, tá? Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Oh minha filha, me consegue esta pequenina parte Aí Eu quero ver, eu quero ver